Um projeto que faz justiça a milhares de servidores que foram, como você bem disse, exonerados à época do governo Collor e que já tiveram um projeto aprovado nesse sentido de serem readmitidos, mas esse projeto foi vetado no governo Lula porque foi um projeto que não foi autorizativo. Então o senador Lobon Filho reapresentou o projeto e eu tive a honra de relatá-lo, fiz a emenda tornando-o autorizativo para que não ocorresse o mesmo erro e tivemos hoje a alegria de vê-lo aprovado por unanimidade pelos nossos pares na CCJ. Agora ele irá tramitar para que possa ir à sanção presidencial e dando essa oportunidade, reabrindo o prazo por 180 dias daqueles servidores que foram exonerados, que eles possam ter a oportunidade de serem readmitidos. Como bem disse o presidente, senador Luiz Oliveira, aqueles servidores que não praticaram nenhum mal feito, eles apenas foram atingidos por um decreto presidencial e foram exonerados, eles possam ser readmitidos e ter no final de carreira, como a maioria já se encontra, possam ter a sua vida retomada na normalidade e o governo e a sociedade brasileira praticaram um ato de justiça, que é isso que o Congresso Nacional está fazendo com a aprovação desse projeto, que como disse, tive a alegria de ser o relator.